Vai escutar, vai escutar Vai escutar, bola no chão galera Viu Te socias Vai escutar, vamos Viu Te socias Aplausos O game vamo Vai escutar Aplausos Aplausos E aí 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 Nosso time defensivamente vai bem Ataque na Falta um pouco Mas E aí 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 Qualquer brecha estava destruindo E aí Aqui E aí E aí E aí E aí Vamos Carol! Vamos Carol! Vamos! É pra jogar! Vai! Pelo gol! Não! Tô jogando! Vou botar a jogada da Constantino Vamos pra cá! Vamos aí! Vamos aqui! Aqui! Tem gol no defesa! Pega daí! Vamos defesa! Tem gol! Vai Dani! 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 Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Senhora! Tá atacando! Tá atacando! Tá atacando! Tá atacando! Então defende! Tá atacando! Tá atacando! Vamos! 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 Calma! 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 E aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí, e aí, e aí? E aí, e aí, e aí? 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 E aí E aí, e aí E aí, e aí? 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 E aí, e aí, e aí? E aí, e aí? E aí E aí, e aí? E aí E aí, e aí? E aí, e aí? Falta 20 segundos, o cara fica jogando a bola pra trás e olha o tempo pra cima Fica passando a bola, batendo tempo, passando Pô, faz um direto, vai empatar Dá um mortal agora, valeu dois Vem correndo, dá um pezinho Fazer dois, pô, jogada E dá-lhe bicicleta ainda, né? Jogada kamikaze, ó Dá-lhe bicicleta ainda Vem correndo aqui, ó Vem lá na areia Porra, Paranaguá Porra, Marcos é uma bicha E aí, depois eu vou postar no site É legal, né? Todo mundo vai sair sem ele A culpa é do cara Sai da defesa, sai da defesa Pra frente, vem marcar Vem, Thaís, vem, Thaís Isso Vai, Ana, vai sim, Ana, vai sim, Ana Vai voltar na era Opa! Tempo, 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 tempo Perde tempo, perde tempo Perde tempo, perde tempo Perde tempo, Bruno Perde tempo, Bruno Perde tempo, Bruno Eu já pedi tempo Ah, já? Não, mas tem mais um Já pediu tempo agora? Boa, gente E aí Calma Atuve Obrigado.